Conversa com o meu povo Nós temos a alegria de estar juntos hoje, neste sábado na véspera da comemoração do Dia da Divina Misericórdia O bem-aventurado João Paulo II presenteou a igreja com a declaração do segundo domingo da Páscoa como o Dia da Divina Misericórdia A partir da experiência espiritual de Santa Maria Faustina Kowalska O dia de hoje nos traz várias recordações Não enquanto data do calendário Mas o dia de hoje nos traz a recordação de que João Paulo II faleceu num dia como este Véspera da celebração da Divina Misericórdia Ele que tinha valorizado tanto Esta devoção importantíssima de Jesus Na sua misericórdia Recordar com alegria Que a sua beatificação aconteceu No ano de 2011 Era 1º de maio Mas dia da Divina Misericórdia Um dia como este No sábado Véspera da beatificação Dom Vicente Zico e eu Tínhamos a alegria de chegar a Roma Para participar do grande acontecimento De lá Era o princípio do mês de maio do ano passado Seguimos para Cabo Verde Onde no dia 8 de maio Aconteceu a ordenação episcopal de Dom Theodoro Celebraremos a festa com muita alegria Quando chegar a data certa Assim Muitas realidades nos unem Para viver este final de semana Na perspectiva da Divina Misericórdia Amanhã Acontecerá em nossa arquidiocese Como todos os anos Realizamos A festa da Divina Misericórdia Às 8 horas Sairemos Numa processão Com a participação Dos dois bispos Dom Theodoro e eu Processão que vai Se iniciar na Praça Valdemar Henrique E seguir até a nossa Catedral da Sé Ali será celebrada A Santa Missa às 9 horas Saída da processão Às 8 horas E a Santa Missa Às 9 horas Às 13 horas Dom Theodoro abençoará Os quadros De Jesus Misericordioso Na Casa da Divina Misericórdia E fará a inauguração Solene desta casa Que já vinha funcionando Mas agora Ela terá este momento Importante De inauguração E nosso querido Dom Theodoro Está acompanhando De uma forma Muito direta A experiência Do apostolado Da Divina Misericórdia Em nossa Arquidiocese Todos vocês Estão convidados A participarem Desses eventos Quem quiser participar De todas Essas celebrações Ou pelo menos Quem puder Participar conosco Da Santa Missa Na nossa Sé Catedral Às 9 horas Amanhã Domingo Dia da Divina Misericórdia Segundo Domingo Da Páscoa Nosso Senhor Apareceu Aos Seus Apóstolos No mesmo dia Da Sua Ressurreição Ao cair da tarde O Senhor aparece Aos Apóstolos No Cenáculo Sua primeira palavra Shalom A paz Esteja convosco Depois Ele mostra Seu lado Suas mãos Seus pés Sopra sobre eles Dá-lhes o dom Do Espírito Santo Concede-lhes a responsabilidade De Levar o perdão Dos pecados À misericórdia Os Apóstolos E aqueles que com eles Adquiriram a responsabilidade Os bispos e os padres No correr dos séculos Tornaram-se então Realizadores Deste dom Da misericórdia Instrumentos Da misericórdia De Deus A serviço Das pessoas É um dom precioso Que faz parte Da vida da igreja No mesmo dia Tomé não estava presente E então Jesus vem Uma segunda vez Aos seus apóstolos Também no primeiro dia Da semana Aí acontece a profissão De fé De Tomé São muitas lições Para este dia O segundo domingo O segundo domingo Da Páscoa A importância Do primeiro dia Da semana Que chamamos De domingo A misericórdia Do Senhor O perdão Dos pecados A fé Professada Por Tomé E a belíssima Lá celebrei Lá celebrei A Santa Missa Pude também visitar O lugar onde está Sepultada Santa Faustina Ali Teve Santa Faustina Essa experiência espiritual Profundíssima Da revelação Da misericórdia De Deus Atualmente Santa Faustina Faz parte De um círculo De santos Muito conhecidos Em nosso tempo Apresenta Esta Santa O modelo Da perfeição Cristã Apoiada Sobre A confiança Em Deus E a atitude De caridade Para com o próximo Jesus Eu confio Em vós Assim está escrito Em todos os quadros De Jesus misericordioso E esta frase Que se espalha Por todas as partes E é destinada A suscitar Uma atitude Profunda De absoluta Confiança Na misericórdia Do Senhor Santa Faustina Nasceu em 25 de agosto De 1905 Aos nove anos Recebeu a primeira comunhão Viveu-a muito Profundamente Consciente Da presença De Jesus Eucaristia Em sua alma Sua educação Escolar Foi muito simples Apenas Três anos Ao fazer 16 anos Abandonou A casa Familiar Para trabalhar Como empregada Doméstica E ajudar Na manutenção Dos seus pais Entretanto Já aos sete anos Sentiram em sua alma O desejo A vida religiosa Mas com a negativa Dos pais Para sua entrada No convento Tentou apagar Dentro de si A voz da vocação Entretanto Apressada Pela visão De Cristo Sofredor Foi a Varsóvia E ali em Primeiro de agosto De 1925 Entrou Para a Congregação Das irmãs Da mãe de Deus Da misericórdia Onde Como irmã Maria Faustina Viveu 13 anos Trabalhou em Várias casas Da congregação E passou Os períodos Mais longos Em Cracóvia Ploque E Vilna Cumprindo Deveres Muito simples De cozinheira Jardineira E porteira Para quem Observasse De fora Nada percebia De sua Intensa Vida Mística Cumpria Os seus Deveres Vivia A vida Com muita Simplicidade Com muita Naturalidade Cheia de amor Desinteressado Pelo próximo Sua vida Aparentemente Tão simples Foi marcada Por uma Extraordinária Profundidade Na união Com Deus Sua Espiritualidade Se apoia No mistério Da divina Misericórdia Que ela meditava Na palavra De Deus E contemplava No seu dia a dia O conhecimento E a contemplação Do mistério Da divina Misericórdia Devolviam Nela Uma atitude De confiança Parecido Com uma criança Diante de Deus E de grande Caridade Para com o próximo Escreveu ela Jesus Em cada um Dos seus santos Reflete Uma de suas Virtudes Eu desejo Refletir Seu coração Compassivo E cheio De misericórdia Desejo Glorificá-lo E voltavas Que para Jesus Dizendo Quero Tua misericórdia Ó Jesus Que ela Fique impressa Em meu coração E em minha alma Como um selo E este será O meu sinal Distintivo Nesta vida Nesta vida E na outra Essa santa Era uma filha Fiel da igreja A quem amava Como mãe E como corpo Místico de Cristo Colaborou Com a divina Misericórdia Na obra De salvar As almas Perdidas Com este propósito Ofereceu-se Como vítima Cumprindo O desejo Do Senhor Jesus E seguindo Seu exemplo Em sua vida Espiritual Um grande Amor A Eucaristia E também Um amor A mãe Da divina Misericórdia Em sua vida De consagrada Houve muitas Revelações Visões Estigmas Ocultos Participação Na paixão Do Senhor O dom Da bilocação O dom De ler Nas almas Humanas A profecia Um contato Vivo com Deus Com Nossa Senhora Com os anjos E santos E as almas Do purgatório Tudo aquilo Que nós achamos Extraordinário Não era menos Real para ela Do que aquilo Que a gente pode Enxergar Com os nossos Sentidos Ela escreveu Em seu diário Nem graças Nem revelações Nem êxtase Nem nenhum outro dom Concedido a alma A faz perfeita Mas sim a comunhão Interior De minha alma Com Deus Estes dons São somente Um enfeite Da alma Mas não constituem Nem a sua substância Nem a perfeição Minha santidade E perfeição E perfeição Consistem Em viver Uma estreita União De minha vontade Com a vontade De Deus Recebeu Três tarefas Como missão Da parte de Jesus Misericordioso Que ela se revelou Primeira Aproximar E proclamar Ao mundo A verdade Revelada Na escritura Sobre o amor Misericordioso De Deus A cada pessoa Segundo Alcançar A misericórdia De Deus Para o mundo Inteiro E especialmente Para os pecadores A partir das novas Formas de culto A divina misericórdia Apresentadas Por Jesus A ela A imagem Da divina misericórdia Com a inscrição Jesus eu confio em vós A festa Da divina misericórdia E a oração Do terço Da misericórdia Às três horas Da tarde Terceira tarefa Inspirar O movimento Apostólico Da divina misericórdia Que existe aqui E que promove Amanhã Esta festa Da divina misericórdia Que tem por finalidade Proclamar E alcançar A misericórdia De Deus Para o mundo E aspirar A perfeição cristã Seguindo o caminho Esboçado Pela devota Irmã Santa Maria Faustina Ela expressou A sua missão No diário Que escreveu Por mandato Do Senhor Jesus E dos seus Confessores Registrou nele Com fidelidade Tudo que Jesus Lhe pediu E descreveu Todos os encontros De sua alma Com ele Secretária Do meu Mais profundo Mistério Disse o Senhor Jesus A irmã Faustina Sua missão É a de Escrever Tudo que te faço Conhecer Sobre a minha Misericórdia Para o proveito Daqueles Que lendo estes Escritos Encontrarão Para suas almas Consolo E adquirirão Valor Para aproximar-se De mim Esta santa Recordada Hoje Nos ajudou A conhecer Mais A espiritualidade Da divina misericórdia Meu convite Que amanhã Esta festa Da divina misericórdia Todos Experimentemos A grandeza Deste amor Misericordioso De Deus E participemos Das comemorações Que se realizam Em nossa Arquidiocese Permaneça Conosco Estaremos de volta Daqui a pouco Conversa Com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Amanhã A festa Da divina misericórdia A partir Das oito horas A procissão Da divina misericórdia Saindo Da praça Valdemar Henrique Em direção A nossa Sé Catedral Também na paróquia Da divina misericórdia Em Coraci Há celebrações Festivas Para esta Festa Da divina misericórdia E tenha certeza Que em muitos Outros lugares De nossa Arquidiocese Temos celebrações De Festas Para a divina misericórdia Eu quero recordar Que amanhã A festa A procissão E a missa Da divina misericórdia Com a procissão Que começará Na praça Valdemar Henrique E a missa Na catedral Tudo isso Será transmitido Pela nossa TV Nazaré E você poderá E há um santo E há um santo Não podemos Não podemos relaxar Alguém diz assim Para mim Uma mentirinha É pecado Ou uma mentirona É pecado Se eu roubar um centavo Ou se eu roubar um milhão Não nos acomodarmos Com a maldade Não acharmos que Não tem nada a ver Que eu posso fazer Tudo que existe E por aí Em nosso mundo Rayane Você sabe Que as pessoas Acabam tendo a consciência Muito relaxada E assim Eu dei Exemplos pequenos Mas você pode ampliar Muito Tudo isso aqui Agora Se você tem essa exigência Dentro do seu coração Se você busca A oração Busca a Eucaristia Busca o sacramento Da penitência Você cada vez Vai pecar Menos Ah, eu disse aqui Uma palavra Que serve para você Que serve para mim Para todos nós Eu não posso Dizer que vou lhe dar Uma garantia absoluta De que você Ou eu Não vamos pecar mais Nós somos pecadores E por isso Existem os sacramentos Da igreja E para nós Pessoas batizadas Especialmente O sacramento Da penitência No qual se realiza Este caminho De reconciliação Com Deus Eu não tenho Uma receita Para dizer Não pecar mais Que eu garanto Que você Não vai pecar mais Ou que eu Não vou pecar mais Não posso ter Essa receita Mas comecei Dizendo Que um santo Como o Domingos Sávio Ele colocou Este propósito Em sua vida E este propósito Eu devo Tê-lo também Em meu coração E você Caso a gente Peque Saber que existe O caminho Da divina E infinita Misericórdia De Deus Também Da paróquia Cristo Peregrino Pergunta Feita por Felipe Lima E gostaria De saber Se além Do congresso Eucarístico Que acontecerá Em 2016 Se tem outra Programação Maior Na arquidiocese Obrigado Felipe Eu acho Que nós temos Muitas coisas Imensas Para os próximos Anos No ano De 2016 Nós teremos A comemoração Dos 400 anos Da cidade De Belém Do início Então De toda Esta ocupação Que hoje Não é só O município De Belém Mas Os cinco municípios Da nossa Arquidiocese Belém Ananindeua Santa Bárbara Marituba Benevides São cinco municípios Que compõem A nossa Arquidiocese De Belém Tudo isso Começou Quando a nossa Cidade foi fundada Na nossa História Nós sabemos Que a cidade De Belém Foi fundada Ali A frente Da catedral Onde está O forte Do presépio Então Em 2016 A sociedade A cidade De Belém Todas as manifestações Que deverão Acontecer Para comemorar Este evento Importantíssimo Que é A fundação Da cidade De Belém Os bispos Do Brasil Aceitaram A proposta Da Arquidiocese De Belém De que Naquele ano Se celebre aqui O 17º Congresso Eucarístico Nacional Marcado Para O período De 15 A 21 De agosto Daquele ano De 2016 É um ponto De chegada Para nós Nosso plano De pastoral Que será Reorganizado Um novo plano De pastoral Neste ano O projeto Igreja de Belém Emissão Tudo voltado Para este ano Que vai ser Muito significativo Para nós Nós pretendemos A partir do ano De 2016 Iniciar um processo De um sino Do arquidiocesano Que será Celebrado No ano De 2019 Quando Haverá A comemoração Dos 300 anos Da diocese De Belém Nós fomos criados Como diocese E em 1916 Nós fomos Então Elevados A arquidiocese Os 300 anos Da presença Organizada Da igreja Aqui Já estava Desde a fundação Da cidade Mas Como diocese Comemoraremos 300 anos No ano De 2019 Daí você percebe Que nós temos Vários acontecimentos Que marcarão Nesses Anos Que se seguem Até o final Desta Década Nós teremos Muitos acontecimentos Em nossa arquidiocese Neste meio tempo Tantas coisas Bonitas acontecendo Por exemplo No ano que vem A nossa arquidiocese Se fará presente Na jornada Mundial Da juventude Espero Que com um grupo Muito grande De jovens Da nossa arquidiocese De Belém E daí por diante E Deus vai mostrando Com o tempo Filipe Quantas coisas Importantes Que poderão acontecer Em nossa vida De igreja Terceira pergunta Ainda da paróquia Cristo Peregrino Um abraço Padre Newton Seu programa Na rádio Nazaré FM Está muito bom Parabéns Vamos ouvir agora A pergunta De Ezenira Maria Maia O que eu gostaria De saber Com o senhor Bispo É sobre O casamento Porque o meu filho Ele já está junto Com uma moça Há mais de 10 anos Mas só que eles Não se vai Glória O padre O padre vai O padre vai chamar O pai A mãe Padrinho Lá no maranhão Ou foi batizado Se vem o ar Se vem o ar Se vem o ar Depois de algum tempo Ar Quer dizer aviso De recebimento Comprovando que a carta Chegou E a certidão Não vem Então este ar Depois de alguns dias É considerado como A certidão negativa Seja negativa Quer dizer Quando a paróquia Diz assim Procuramos o registro De tal pessoa E não foi encontrado Nessa paróquia Fica sem casar Por causa disso Não A gente chama o parente Pega um documento Recente da pessoa Procura várias formas Com testemunhas Comprovar que ele foi batizado E que ele é solteiro Ou solteira É claro E assim A gente comprova Que a pessoa é batizada E que a pessoa Tem o estado livre Quer dizer Não se casou Com outra pessoa Antes Por quê? Quando uma pessoa Se casa A certidão De batismo Consta o livro Onde foi marcado O casamento Onde foi realizado O casamento O padre Na igreja Em que essa pessoa Se casou Manda um comunicado Para outra igreja E se anota No livro de batismo Aquele moço Aquela moça Casou-se em tal dia Assim assim Com fulano de tal E assim Se comprova Naquela certidão Que foi mandada O batizado Da pessoa Não é impossível Solucionar isso Dona Zenira Leve Estes dois A igreja Para conversar Com o padre No bairro Onde eles dois moram Para então Encontrar a solução E eu tenho certeza De que com muito mais Facilidade Que se possa pensar Essa questão Pode ser resolvida É só a gente procurar O povo diz assim Que quem tem boca Vai a Roma As pessoas ficam Imaginando coisas Mas não vão A quem de direito E por isso que é bom Quando uma pessoa Como a senhora Faz essa pergunta Porque serve Para o seu filho Serve para Muitas outras pessoas Muito obrigado Pelo seu interesse Obrigado Pela sua palavra Dona Zenira Um abraço Com muito carinho A todos vocês Nas próximas semanas O padre André Teles Fará o programa Conversa com o meu povo Porque Na terça-feira Cedinho Dom Teodoro e eu Viajaremos para A reunião dos bispos Cada ano Os bispos Todos do Brasil Se reúnem Lá em Aparecida Junto ao Santuário Nacional E nossos meios De comunicação Transmitirão Muita coisa Destas celebrações Desses encontros Então os bispos Estarão reunidos Até o dia 26 No final da Assembleia Eu devo ir a Roma Para uma reunião Dom Teodoro volta E eu chegarei de volta No dia 3 de maio Retornando de Roma Até lá O padre André Teles Fará os programas Dessa conversa com o meu povo Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso